E aí galera do grau, tudo bem aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue em nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, pra você do lado do vídeo. E hoje sim, igual vocês viram no vídeo aí, e na thumb, e no título, quebrei meu freio de... Nem lembro quanto foi, quanto foi que eu paguei? 600 reais. 600 e... 600 e... 670, não? Ah, eu não lembro, vai tá aí no título e vai tá aparecendo pra uma loja. Não quebrou, 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 né? Lucas, você é um desgramado, todo mundo vai me xingar nesse certo momento. Vão me xingar, tu quer não, mano? Mas tá funcionando ó, tum. O problema é isso. Ó, não. Deixei ela cair, mano, tipo, ela tava assim ó, bem na rua de terra, nós vindo pro Rua do Anel, era meio que um calombinho assim, encaixou bem aqui no meio. Certinho, bateu aqui ó, fez assim ó, puf, e quebrou, mano. Ele é burro, né? Eu sou jumento, explica aí como eu deixei cair. Mano, eu tava levando a bike assim ó, na mão, aí tinha uma partida assim ó, de frente e terra assim ó. Tava passando assim, bateu na pedra, e soltei, quebrou. Que burro, por que eu soltei? Desinquilibrou e eu nem andava pra segurar ela, mano, que eu tô cansado. Então eu não sei cair. Mas, se eu não me engano, mano, acho que tem como arrumar, mano. Se liga aqui ó. Tem outra pecinha aqui na minha mochila. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tá vendo essa arruela? Ela trava lá dentro. Eu pensava que era essa bolinha que encaixava lá. Deixa eu ver se vocês conseguem ver lá dentro, mano. Ixi, a Maria. O ruim que tá escuro lá dentro. Dá pra ver sim. Vou ligar o frete. Eita, tá difícil, mano, pra ver. Segura aqui, irmão, na TV, ó. Aí. Ó lá. Dá pra ver lá, ó. Tá vendo? Tem que encaixar lá dentro. E tá vendo que ela só encaixa. Tipo... Não tem como travar. Eu acho que... O jeito de travar vai ser as ruelas travando ali, entendeu? Isso que eu acho, né? Vamos ver. Ou se ela é colada. Acho que não é ela colada. Não tem como colar ferro, né? Provavelmente é só encaixa ali, mano. Dessas ruelas. Certamente que não. É, certamente que não, né? Ih, mano. Agora é arrumar, velho. Então, partiu pra casa do Vitor. E vamos lá. Já estamos aqui, ó. Na casa do Vitor. Meu Deus. Começou bem, Vitor. Mano. Vou mostrar com mais detalhes. Que eu desmontei tudo aqui, ó. Ó. Essas pecinhas que saíram de lá, ó. Essa daqui. Isso é pra pressionar o botãozinho que tá lá dentro. Tava cheio de... Como posso dizer? De graxa. Aí eu fiquei em choque. É, porque ela tem um ímã no... No bico do... Não que é um ímã, mas ele passou um bagulho, entendeu? Meio que puxa. Ó o briso. E saiu essa peça com essa daqui. Essa daqui é só pra dar um... Um cálcio. Ela não segura. Quem tá travando ela lá dentro... É essa peça aqui, mano. Agora... Só Deus vai saber, mano. Como eu vou travar essa peça lá dentro. Mas eu já tenho a noção. Era bom se tivesse um alicate bem fininho. Pegar nessas duas... Dois buraquinhos. Apertava ele assim, ó. Pra fechar. Aí lá dentro. Eu pensei também, mano. De desmontar lá, mano. Deixa eu ir lá. Ó lá, ó. Cês tão vendo? Deixa eu ligar o freste aqui, mano. Ó lá, ó. Nossa, até assim tá difícil, mano. Tá vendo lá dentro, ó? Soltou, mano. E eu quero ver agora como vai colocar. Ó como fica. Não, até funciona normal quando tá encaixado. Só que como ela não segura, ela acaba pra frente. Isso é um perigo. Na hora que eu apertar ela não encaixar. Vou levar um rolo, mano. Então bora lá tentar arrumar. Aí, ó. Vamos tentar aqui, mano. Não sei se vocês vão enxergar lá dentro. Mas já vão ter noção. Triste, hein, mano. Eu acho mais fácil deitar, mano. Porque ele já vai calar pra dentro, ó. Aí cê empurra aqui, ó. Ó o sol. O outro vai de boa. Só esse... Eu acho que ela é a trava, sabe? Ele não quer ir, mano. Não veio aqui. Olha. Ele tá querendo ir, mano. Caraca, é treta, hein, velho. Vamos aí. Nossa, o sol. Vamos entrar, velho. Ave, mano. Não é impossível, mano. Olha, não escapa. Não pode ver nada. Só assar, mano. Olha aí, mano. Dá um pauzinho. Vamos ir pra som, mano. Mudamos aqui de lugar. Aí é só nessa aí. Mostra lá. Já saiu até o sol. Ah, a derrota é grande. É a vitória. Não entendi como desmontar, mas não tem como, né? Não tem como. Só se desmontou e passou isso aqui por dentro. Pode ser, hein? Só que aí vai vazar o óleo tudo. É. Então vamos tentar no moto sem vazar o óleo. Não é impossível. Caraca, mano. A vontade... É, eu falei já. A vontade é de regra, mano. Não é de chorar. E olha que eu tô com os bagulhinhos pequenos, ó. Mesmo assim, ó. Deixa eu ver com isso daqui, ó. Só dá pra ver sua mão, velho. Não tem... Nem eu tô me vendo. Quê? Como assim, dói, velho? Deixa eu fazer um bagulho. Deixa eu tentar com aquele lá. Não é que ele lá já encaixa, ó. Não sei se vocês tão vendo aí, ó. Foca aí. Dá pra ver. Tá pra ver? Olha lá, ele empurrou, ó. Só que ele não segura, ó. Deixa eu ver. Acho que... Na minha teoria, mano, é mais fácil assim. Ela tá meio empenada, tá vendo? Aham. Não sei se era original assim, ou porque deu um baque que ficou assim. Olha lá, tá bonitinho. É só isso aqui travar, mano. Travar como? Porque ele é maior que o... Que o buraco, entendeu? Se ele entrar, ele não sai. Ué? Não é assim, velho. Como é que você não entendeu ainda? Por isso que eu falo que tem esses dois buraquinhos. Tipo um alecate, tá, mano? Ou só um alecate bem fininho, que é impossível, gente, né? Silurgia, ó lá. Impossível, mano. A galera do grau, depois de muito... Se matar aqui, conseguimos. Agora dá pra ver perfeito, ó. Olha lá, ó. Vocês tão vendo? Aquela pecinha ali mesmo, ó. Ela meio que abre lá dentro e trava. Arranhei tudo lá dentro. Não, meu Deus. Tomar que não escapa mais, né, mano? Que se escapar... Tipo, vai dar um susto, eu vou cair. E tomar que não ser na ladeira. O vídeo já tá limpando aí. Aí, ó. Tá vendo, ó. Onde pegou no chão? Foi na rua de terra. Não sei se vocês entenderam como funciona o freio. Aí vai ter uma pecinha aqui, ó. Vai empurrar e frear. Agora vamos montar aqui e testar, mano. Consertou e... Quebrou de novo. Quebrou de novo. Ah, não é. Não sabe? Você tem que testar, mano. Deu para lá. Senão já era. Senão... Aí tá, vou lá. Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tá aqui bonito e lindo. Eu tô lá no grau. Voltei. Moscando assim, ó. Puxou. E agora? Cadê? E aí? Já era. Vai levar um rola. É, filho. Agora... Tristeza. Não faço isso em casa. Não, deixa o sapato aí cair no chão. Aí, ó. Encaixei de novo lá, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar um pouco do sol. Que foi o sol. Aí. Ó. Encaixou. Mano, ele vai sair de novo, eu acho. Quando você dá o tranquinho. Lucas, então não manda o tranquinho. Não tem... É para testar, mano. Tem uma comando... Ô, conta desse na ladeira, né? Vibrando, tais. Pode sair assim, velho. Será, mano? Acho que não, mano. Vamos pensar num jeito de jogar cola aqui, mano. Massa de... Se soltar de novo, eu tenho uma ideia. Vou comprar aquelas massas... Sei lá, alguma coisa para não sair aí, mano. Não, é só nas bordinhas aqui, ó. Onde ele quer sair. Porque aqui no meio vai ficar normal. Para ele aí, vamos lá. Tem super bonde aí? Vamos passar, mano. Quer, né? Quero, mano. Tô decidido. Vamos passar super bonde, mano. Agora, nós batamos os martelos ali. Por quê, mano? Como ele amassou... Fica lá. Eu vou mostrar aqui em detalhes, ó. Essa pecinha aqui, ó. Ela tá muito colada. Eu coloquei o martel bem aqui mesmo. Martel eu não prego, né? Bem aqui para ela expandir. E encaixar certinho nos cantos ali, ó. Pelo nossos cálculos... Tem que achar legal, né? Porque nós desmontei o freio aqui de baixo. E viu que tá mais ou menos assim, mano. Por aí até bom, mas, ó. O quê? Vai passar cola, mano. Eu vou passar cola, mano. Vai passar super bonde. Vai ter aquela certeza que... Fica vendo que isso... Cadê? Isso daqui não vai rodar. Não, não precisa rodar. Não, vai ficar paralisado. Fica vendo. Não, de jeito. Ó, eu me chozinho de super bonde para lá no hospital. Edu, que você morreu de super bonde. Era bom aqueles fininhos, hein, mano. Que passam meio no canto. Não, isso daí demora para espirrar, filho. É, só não vai gastar tudo o trem aí, né? Tá bom. Coloca na mão para ver. Agora foi. Ó, Oscar, não vai travar o funcionamento? Nós estamos jogando nos cantos, mano. Nossa. Um pedinho, ó. Ele já tá bom, velho. Os caras são doidos, hein, mano? Não, os caras são doidos. Ó, ele tá durinho. Os caras com freio vibreio que tá chorando, hein? Isso tá bom, né? Aham. Só para dar aquela consistência. Consistência no... No freio, tá ligado? Na traquinagem. Na primeira fazer essa, testar, vai sair primeiro. É. Vamos dar um tempo aí para ver se a cola é boa, meu. Custou R$7,50. 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 Velho, velho. Vou forçar agora para ver se você quebra. Aí, rodou. Vai rodar aquele... Olha, para você não vai. Não, mas... Ixi, não pensei no bagulho. Eu tenho que apertar, não. É. Não, mas daí vai. É bom que a festa já lata, eu vejo. Ah, é. É, ué. Olha lá, dá para ver o Superbond, né? Nossa, focando aqui na mesinha. Tem igual o Victor. Deve que olhar para o celular, estou olhando para o negócio e gravando assim, ó. Tem que olhar para o celular, para você ver onde você está gravando. Bora ver se ficou fino do fino. Argal do grau, conseguimos. Tá aí, ó. Aleluia. Meu Deus. Estou até chorando aí, moção e tanto, ó. Viu, dá frio. Olha aí, ó. Não vou dar aquele tapão mais. Vai que solta de novo, né? Lá eu posso... Aqui é forte. Aqui tudo bem, é. Ó, aqui. Eu vou soltar. Agora nem vou fazer isso aqui. Máximo a cautela. E tem cuidado, hein, mano. Que se isso aqui solta, né? Ah, você vai perceber, né? É. Tomara que não seja no grau. Só eu mesmo para fazer essas cagadas, né? Igual eu falei, o JuanTV explicou como caiu, né? Então, mano, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo.